Boas boas aqui é o Oak Fazendo a missão de Cod Reino Cod de Chada Chada dá para vir Eu acho que é intencionado o Chada vir Porque ali é na parte mais lá frente Parece que foi mesmo feito para o Chada Vamos só chegar aqui E tenho que ir ali Estas torrentas para não atacar os dinos O pessoal tem que tomar conta a aquela situação Temos que dar a volta Entrar por aqui e dar a volta Passar ali por cima Acho que é mais ou menos Aí que se cai Vamos fazer sozinho Estava a fazer com uma galera Só que não Eram os dois com arma 200 Eles acabaram de promover Depois o tempo falhou até gravei O que está a fazer sozinho? Agora eu perco lugar Jogam pela GeForce E vamos acabar a jogar assim Vendo o que dá Tinha que pôr coisa O mal é mesmo outro pôr Para estas arañas Para estas arañas aqui Um forte mutuo para estas arañas Para as suas suas Um diferente Uh um Vou matar todas Para ver se eu não adormeço Por quanto é que eu tenho fortitude? Nesta missão vou ter que mudar o status da personagem Eu vou ter que mudar o status da personagem Vou ter que mudar o status da personagem Nesta missão Já está a ser atacado Mas ela está a matar a coloniana Por isso Não, não, não Vou tentar não ir com tropa para lá Só vou a contrapar o bloqueio depois Deve ter pressionado lá o botão Para pedir alguma ajuda Ou foi para lá para ver Tentar ajudarem Estou tentando de apertar uma só Não, não, não Não, não Não, não Ah meu deus Estou perto Porra, nada, coisa, não acerta Por favor, por mim, eu acho que tem uma espécie. Por favor, eu vou chegar para aqui. Não! Vamos sair daqui. Para sair daqui. Para não... Não! Para não trupe para desmaiar na sentinela. Não! Vamos matar o máximo que eu puder Acho que eles não vão estar a nascer Eu já queria atacar aqui não Ok, vamos lá Comida, comida, sangue Vamos lá Não, não, não Não, não Não, não, não É isso, é isso, é isso O que é que acontece? O que é isso aí, né? O que é isso aí? É isso aí? Vou pôr um descer. Foi nice. Ok. Esta parte aqui que vai acontecer agora. Eu acho que foi a primeira passada. Tenho a certeza que foi para ver o Dino. Estou atrás aqui. No, está aqui. E no. No, está aqui. O que é isso? Estou aqui. Está aqui. Estou aqui. Ok, esta fara aqui, acho que tem sempre para a dinâmica, está a pé. Agora acho que é das nossas amigas. Não, não, por favor! Quer fugir do portão? Acá tem que tanca. Não tem mais, posso ver? Preciso matar todos. Ok, vamos lá. Esta parte aqui temos que defender. Só precisamos defender. A minha armadura como é que está? Onde é que ele veio? Quero que iria nos buscar? Não precisa defender. Tem que sobrar pelo menos 1 ou 2. É só 4 minutos, vamos cá estar a ver o tempo mal. Estamos num bom tempo. Vamos lá. Vamos só defender estes dois aqui. Estes dois dois? Defender os tangos aqui. O que é que vai ficar com ela? Fiz de restante que ela vai ficar com ela O mal é mesmo o trupe para mim. Acho que vou focar na unha e deixe-me focar em dois e tentar aguentar. A unha e deixe-me deixe-me de dar para mim. O trupe para mim, como o trupe para mim. Deixa eu parar, só para o minuto, para o minuto, para o minuto, para o minuto... Não tenho que cuidar mais essa, é? Ele não tem que cuidar sabe. Não precisa ser próximo ali, 1 chega, 1, 2 de máximo, quer dizer o menino. Não vai ser próximo ali. A outra fase é que se tensa. Não, não, não te queimo, não te queimo. Tem partes que são muito ainda. Esses cá abaixo mesmo estão a fazer essas coisas. Está feito sniper também. Aqui não há snipers. Sim, eu também atraio eles. Mas sim os tanques. Está quase, está quase. Esta parte aqui é a que foi. Havia até ativos logo, aquele botão ali. Fiquei até salvar-os cá. Não deu tempo para ter o local lá. Parece que não tem um bocado de speed aqui. Esta parte aqui pessoalmente vai ser complicada. Não consegui subir e ver há um bocado. Não consegui. Eu fui junto sozinho a um lado. Não consegui subir e ver. Estou comendo armaduras mesmo. O que é que é que é o que é que é que é? Colocar as partes melhores armaduras, já. Estou comendo armaduras já. Bora, bora. O que é que houver. Só que eles vão. A primeira pessoa, a primeira pessoa é que dá melhor. Bora, bora. Tem que ativar e colocar por aqui. É um bocado difícil. Um lado sozinho Já porém coisa de fogo Para esta miniatura Comer Bom, bom, bom Espero que esteve a partir Isso é empurrei-me, empurrei-me, empurrei-me. Isso, empurrei-me. Não, não, não. Estou a outra cantinha, não. Sim. Eu não sei. Eu quero conseguir sair. Está fazendo ali mesmo. É uma coisa. Eu tenho só estas aqui. E tal outro. E tal dentro. Está aqui em fogo, assim. Eu tenho para mais speed. Não precisa. Se fosse no género zoom, eu tenho para muito mais speed. Lá ainda estão as sopas. Eu tenho trazido as sopinhas. As sopinhas já me ajudaram a gostar. Parece que está vindo, parece que está vindo, parece que está vindo. Vem, 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 vem. Eu consigo. Vem, 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 vem. Eu consigo. Vem, 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 vem. Eu consigo. Vem, 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 vem. Vou partir uma coisa. Vou até ativar logo esta coisa aqui. É uma TV aí. Eu vou até ativar e ir lá ajudá-los. Vou para lá. Agora vós. Vá lá, vá lá. Eu devia ter ativado e ir lá ajudado. Vou para lá. Estar só a esperar a porta abrir. Esta parte aqui é dificil porque tem o boss e o boss não é nada fácil É aquele giga alterado Bora lá a corda red solo Depois eu ajudo os caras a fazer Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu quero estar no favor Eu não tenho nada né Ok, eu vou te ver NICE Ok, está feito! Primeira missão, vamos ver só Com o Shadow, isto dá bocado do Shadow Pensado que só dá para pôr o Shadow com o comando Ou assim o teleporte e assim Mas afinal dá para pôr o Shadow sem ser com a coisa Acho que é intencional, porque Aquela parte ali e assim Só mesmo com o Shadow Vou tentar fazer para as outras Quero fazer todas as gamas para fazer pelo vosso E finalizar o mapa Fazer o vosso Até ao próximo vídeo, fiquem bem E tamo junto!